Tá gravando? Tá gravando? Já que é pedeirastão MC lá novamente Kika na benga Oi, senta na benga, oi 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 Dei um trago no beck, um corte na jack Jogou o cabelo, ela tá se gibindo Joutou com as amigas, tô vai, 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 solto Vai, solto, vai, solto, vai, solto Dei um trago no beck, um corte na jack Jogou o cabelo, ela tá se gibindo Joutou com as amigas, tô vai, solto, vai, solto Vai, solto, vai, solto, vai, solto, vai, solto As novinha tão lançando esse passinho foda demais As novinha tão lançando esse passinho foda demais Joga o corpo pra frente, incrina o corpo pra trás Joga a buceta pra frente, incrina o corpo pra trás Vai, vai, vai safada É o que ela falou Kika na benga Oi, senta na benga Kika na benga Oi, senta na benga Branquinha desse jeito, levar uns tapas vai ficar rosadinha Tá louca de droga, né filha da puta Tá gravando? Tá gravando? Já que é pederastão MC lá novamente Que 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 O corte na jack, jogou o cabelo, ela tá se gibindo Joutou com as amigas, tô vai, 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 solto, vai, solto, vai, solto, vai, solto, vai, solto Eu trago no beck, o corte na jack, jogou o cabelo, ela tá se gibindo Joutou com as amigas, tô vai, solto, vai, solto, vai, solto, vai, solto, vai, solto, vai, solto As novinha tão lançando esse passinho foda demais As novinha tão lançando esse passinho foda demais Joga o corpo pra frente, inclina o corpo pra trás Joga a buceta pra frente, inclina o corpo pra trás Vai, vai, vai safada Sabe o que ela falou? Oi, que cara pega Oi, senta na pega Oi, que cara pega Oi, senta na pega Branquinha desse jeito, levar uns tapas vai ficar rosadinha Tá louca de droga, né filha da puta? É, né? Arthur Lopes 99% vagabundo, não tem jeito, porra Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado